Fala pessoal, tô aqui de volta pra comentar sobre a notícia que saiu nesta sexta-feira agora Que o Barcelona renovou o contrato com Ernesto Valverde até 2021 Bom, pra falar sobre essa renovação a gente primeiro tem que falar um pouco sobre a temporada atual do Barcelona Que na minha opinião talvez seja uma das piores temporadas em questão de desempenho de jogo do Barcelona 16, 17 já tinha sido muito fraca, a última temporada com o Ivan Henrique também Mas ainda tinha um trio de ataque incrível com o Neymar O Neymar é um jogador que sempre dá... consegue dar mais qualidade às equipes que jogam, isso é fato Temporada passada, a primeira do Ernesto Valverde, o time foi campeão da Copa do Rei, foi campeão da Liga Apresentando um futebol bem abaixo do que a gente vinha vendo do Barcelona nesses últimos 10 anos E essa temporada parece que isso piorou Por mais que o Barcelona seja líder de isolado do campeonato espanhol e tenha passado invicto na Liga dos Campeões O desempenho do time é algo... não chega a ser sofrível, mas é algo muito abaixo Assim, o time parece que é... parece não, é muito refém da individualidade do Messi É incrível como sempre que o Messi pega na bola, são as melhores jogadas possíveis que saem do time do Barcelona E os jogos do Barcelona muitas vezes acabam se decidindo dessa forma, né? Com a genialidade do Messi, né? Jogadas de tabelinha com o Jordi Alba pelo lado esquerdo, né? Onde o Messi vem... sai da direita pro centro, encontra o Alba pela esquerda O Alba que vem fazendo uma temporada absurda pelo Barcelona na lateral esquerda E sempre tem um tratamento muito bom com o Messi Eu lembro que teve um jogo... deve ter umas duas, três semanas Em que o Alba entrou no segundo tempo E o jogo foi outro, né? Deu dois passos pro Messi, se eu não me engano Um passe, o outro... foi uma jogada também entre eles E o Messi tocou pro Soares ou pra um atacante chegar pra fazer o gol Então isso é muito preocupante porque isso não é filosofia de Barcelona O Barcelona não é conhecido por ser um time de jogada... de um jogador só O Barcelona é um time, é uma equipe onde todos os jogadores jogam Sabem tocar, sabem marcar, sabem ocupar espaço Essa filosofia de ter craque, de ter um craque só Um jogador muito acima pra decidir todos os jogos do Barcelona Ou a maioria, né? Que é o que tá acontecendo nessa temporada Não é a cara do Barcelona Eu acho que o Ernesto Valverde tem tendo muitas dificuldades em conseguir fazer o time jogar Até no período... os jogos com o Arthur são melhores do que sem ele, né? O time perdeu o Arthur nesses últimos jogos, né? Se eu não me engano aí, meados de janeiro talvez O Arthur se machucou E o time perde muito quando não tem ele Quando tem ele, o time fica mais rápido, mais dinâmico O Arthur é um jogador incrível Que parece que já tá... né? Que joga desde a base lá, na base do Barcelona Mas não, é só um jogador que veio do Grêmio pra essa temporada É um jogador muito jovem E já tá completamente entrosado Já faz... parece que faz parte dessa engrenagem há muito tempo É um jogador que pega a bola, passa muito bem Acha espaço, ocupa espaço, consegue achar vários jogadores pra distribuir a bola Coisa que quando ele não tá, o time apresenta muitas deficiências justamente nessa aceleração no meio campo Não é aceleração no sentido de ter jogadores rápidos Ou amplitude de campo, de jogo, de jogadores pra correrem pelos corredores É... é... é velocidade no sentido de troca de passes Troca de posições É achar espaços, ocupar os espaços que não tão... que tão vazios no campo E quando o Arthur tá no jogo, isso muda completamente Ele consegue fazer muito bem essa função E os jogos do Barcelona são melhores quando tem o Arthur Mas quando não tem o Arthur E pior ainda, quando não tem o Messi O time parece que não existe São jogos sofríveis mesmo do Barcelona São jogos ruins Que a gente não tava acostumado a ver, por exemplo, no tempo do Luiz Henrique Quando tinha o trio MSN, por exemplo Quando tinha o Iniesta, né? Que são jogadores incríveis, né? É... eu acho que... eu acho que um pouco impopular Mas eu acho que o Barcelona perdeu muito sem o Neymar Muito mesmo, né? Principalmente qualidade de produção de ataque E perde muito sem o Arthur E fica muito refém das jogadas individuais do Messi E isso passa com... isso só... isso... eu tô falando isso Pra dar um olhar final sobre o trabalho do Valverde O trabalho do Valverde, na minha opinião, até agora É nota 7 porque conseguiu o título da... da... da Liga temporada passada E foi eliminado, né? Pô... uma eliminação duríssima Depois de ter metido, se não me engano, 3x1 Ou 4x1 no jogo de... em casa, né? No jogo em casa e perdeu lá de 3x0 Uma parada assim, 2x0 Se não me engano, foi 2x0 ou 3x0 Então, foi uma eliminação duríssima Mas que ele conseguiu se manter porque ganhou o título, claro, né? Da Copa do Rei e da Liga Mas nessa temporada parece que o time não se acerta, né? Eu acho um pouco arriscada essa renovação com o Valverde Acho que o Barcelona tem dinheiro, peso Pra tirar técnicos que fazem bons trabalhos em outros times Eu acho que o Barcelona pode muito bem fazer isso O Barcelona tem condição de fazer isso Mas escolheu a renovação com o técnico espanhol Eu não tenho conhecimento suficiente pra falar sobre os técnicos do campeonato espanhol, né? Mas acredito eu que devem ter ótimas opções também lá Mas o Barcelona, eu acho que se quiser voltar a ser um time que... Competitivo ainda é Tanto que tá nas oitavas de final da Champions Passou invicto, né? Venceu os jogos do Tottenham contra a Interteam 1, por exemplo Mas eu acho que se o Barcelona quiser passar e jogar um futebol melhor Tem que pensar em um nome, talvez, um nome mais experiente É um técnico mais rodado Com mais bagagem, mais conhecimento de futebol do que o Ernesto Alverde parece ter Porque enfrenta um período ruim O desempenho muito ruim E o torcedor do Barcelona não tá acostumado a isso O torcedor do Barcelona tá acostumado a ir pro campeonato e ver o jogaço Ver o Barcelona se impor Ver o Barcelona incomodar e não ser incomodado Ver o Barcelona jogar bola O Barcelona não tá jogando bola Quem tá jogando bola é o Messi Quem tá jogando bola é o Alba Quem tá jogando bola é o Arthur O Barcelona, como um time A filosofia de jogo que a gente tá acostumado a ver do Barcelona Não tá acontecendo E isso passa muito pelo técnico espanhol Ernesto Alverde Que teve seu contrato renovado na última sexta-feira Então É isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscrevam para mais vídeos